Você está pronto para ser um animal? Se você não está entendendo, eu vou te explicar em um minuto. Nossos cientistas descobriram que ao aprimorar os três fatores que afetam sua ereção, você pode aumentar permanentemente o tamanho do pênis. Os seus hormônios, libido e fluxo sanguíneo afetam a qualidade de suas ereções e ao combinar a proporção certa de ingredientes num composto, criamos uma fórmula de aprimoramento masculino única, que nunca foi introduzida no mercado. Tudo começa pela expansão das paredes arteriais para promover um melhor fluxo sanguíneo. E o seu pênis é como um balão, que se torna maior quando o sangue é bombeado para ele. A fórmula patenteada do Hot Girl combina vasodilatadores com afrodisíacos, que aumentam a testosterona livre no organismo. Isso envia sinais para o seu cérebro para empurrar mais sangue para o seu pênis, ampliando efetivamente suas câmaras penianas, chamadas corpus cavernosum. Isso torna o seu pênis maior nas primeiras aplicações. Tenha resultados a partir da primeira semana e veja eles triplicarem depois do seu primeiro mês utilizando o Hot Girl. Veja o que preparamos para você em nosso site, hotgirl.com.br. Tchau. 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 Tchau.